e fala galera do canal retro games evolution e hoje a gente vem com mais um vídeo galera mais uma multijogos aí de luta só de luta um pé que legal só de jogo de luta para quem gosta de jogo de luta um visual legal com capinha com ler e tudo mais vou tá mostrando para vocês aí e antes de continuar o vídeo galera não se esqueça de escrever aí no canal tá bom não esqueça de se inscrever dá um like no vídeo aí para ajudar o canal continuar crescendo tá e a gente gerar mais conteúdo aí para vocês beleza outra coisa é quem gosta aí de gameplay aí de playstation 5 xbox series é PC tô com esse canal aqui ó onde eu mostro as gameplay eu posto as gameplay os jogos beleza então é isso aí bom lembrando que os links tá vou voltar a postar lá no discord eu vou deixar aí na descrição é o novo link do canal discord beleza onde tá para vocês pegar e os pecs beleza e os arquivos ok vamos lá sem mais delongas vamos ao vídeo deixa eu iniciar a pasta aqui beleza galera o nome do pé que é isso daqui ó quando vocês baixarem vai vir esse arquivo em rar aqui ó máximo fighter edition você tem que ter o em rar instalado na máquina tá então quando vocês baixar ele ele é um pouquinho pesado mas tem coisa para caramba entendeu tem jogo até umas horas aqui de luta então vamos lá vamos lá dois cliques aí vai aparecer assim para vocês ó e vocês esperam ele o arquivo carregar tá e aí varia de máquina tem máquina que demora para abrir tem máquina que é mais rápido então beleza vai vir assim ó beleza vocês coloca aqui extrair para seleciona onde vocês querem jogar onde vocês querem jogar a pasta entendeu se vocês querem na área de trabalho eu geralmente eu tenho um hd externo que eu coloco tudo aqui os meus arquivos entendeu mas vocês podem jogar na área de trabalho meus documentos onde vocês acharem melhor ela vai ter que tá ela vai ter que extrair no arquivo eu acho que quando sai vai dar uns 60gb um pouco a mais um pouquinho mais então beleza terminou de extrair galera lembrando aqui ó extrair para exemplo vai sair lá parar de trabalho ou no hd e clica ok depois vai demorar um pouquinho para extrair tudo aí ela vai vir assim ó beleza ela vai vir assim vocês dão dois cliques nela e tá aqui ó não precisa mexer em nada modificar em nada é o mesmo esquema da cor em outros a mesma coisa entendeu vocês não apertam nada aí pelo amor de Deus lembrando que é se não funcionar não tem como saber o que tá acontecendo aí entendeu é o download aí por conta em risco eu só tô upando aí não é a gente que faz é uma equipe que a gente acha aí na internet aí a gente sai caçando tal tudo e eu só tô compartilhando com vocês aí o jogo beleza então vamos lá deu dois cliques aqui ó máximo merger máximos merger então vamos ver como é que ficou eu gostei muito inclusive eu fiz uma live tem um vídeo antes aí ó que a gente fez uma live eu fiz uma vamos aos jogos galera aqui são as coleções tá então tipo assim um exemplo se eu clicar aqui no arte o fight vai ser o collection do arte o fight aí aperta aqui ó apertar de novo e ele vai mostrar o pack de coleção do arte o fight 3 arte o fight vocês querem voltar para a tela anterior para escolher outro pé só apertar aqui em switch builds e aí ele volta para a tela inicial eu vou selecionando passa por passo e mostrando jogos para vocês beleza e aí e aí e aí e aí FIGHT! ULTRA COMBOOOOO! Excellent! FIGHT! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.